Vê teus olhos no espelho Por fora um herói Por dentro um ladrão Vê só resta em você Nos poucos amigos Motivos em vão Viu desacreditado Num mundo queimado Por ser o que é Vai tão longe do Pai Pensando e chorando Tua falta de fé Sai dessa revolta Pensa e volta Quebra os teus grilhões Deus tem vida plena Vale a pena retornar E ver Ver o amor antigo Abraço amigo A festa começar Pois arrependido Mais um filho Volta ao lar Tua falta de fé Tua falta de fé Obrigado.